Jesus humilha sataná, soldáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá encontrei que uma concessionária volvo é e aí eu vi que tem é esse adesivo aqui do ea né e vamos colocar para comemorar é o ea 4.0 são cinco dias atrás e agora que eu vim gravar né olha pra vocês verem o tamanho que está esse mapa agora é mais de 190 cidades então galera é eu peço desculpa eu sempre tem que pedir desculpa cara que tem alguma coisa no meu vídeo né eu estou resfriado pra caramba então é eu não vou fazer uma viagem aqui eu vou só engatar ali é pra mostrar vocês é uma novidade que já é um pouco antiga mas como eu estou muito tempo sem jogar agora que eu vi que é a manivela de engate olha que vocês viram não sei se esse bug é por causa da que a placa de vídeo é o próprio mapa é a hora pra vocês verem do lado ó bom então vamos aqui procurar um local para arranjar um trampo aqui né vamos ver aqui mais próximo do mapa é nós temos que virar para o outro lado né então mais uma vez aí eu agradeço a equipe a área o pela essa grana por essa grande atualização eu acho que eu nem liguei meu farol né vocês estão de parabéns aí né apesar que tem os detalhes é do mapa que eles colocaram então é a realização gráfica é muito maior e com isso faz com que é computadores mais fracos como deu não consiga é o fps muito bom né apesar que fora das cidades eu consigo até 80 aqui eu mais gravando dá algum dele ó dentro da cidade ali ó tô com aqui dentro tô com 23 fps gravando né e ele tá chovendo vamos aqui então galerinha é quem não está inscrito no canal e se inscreve é deixe crítica dúvidas comentários aí aí embaixo deixa algumas idéias bacanas que eu vou estar lendo está respondendo assim que eu puder e esse esse viagem que eu marcar vai ser pro próximo é game play né ou talvez eu não vou garantir isso não eu vou talvez se talvez não é porque até que a 200 quilômetros é um pouquinho maior não se eu cortar né vamos ver como talvez eu jogue aqui eu vou faça viagem depois eu pegue é uma carga lá é qual dos dois aqui essa que dá mais grande também pegar trabalho bom então galera é meu canal crescer eu preciso de um que ele é o que seria isso né eu acho que o meu tempo a dificultar o que ainda seria é como tudo é da vida é principalmente aqui no brasil você não é avaliado pela sua capacidade e sim pelo contatos né apesar que essa questão de contato é no mundo inteiro né eu tô colocando certo aqui mas aqui no caso empresas é que muito disso né principalmente essa questão que em país primeiro mundo você pode virar sócio de uma empresa né mesmo você entrando como empregado aqui você dependendo da empresa você nem cresce não tem como crescer e para você entrar em alguma só alguém indicando né então o que é que indica né então que no youtube né eu preciso de um que aí quem indique né meu canal alguém conhecido e famoso pra poder mas isso é uma coisa bem difícil velho da mais que eu não sou de ficar me indicando olha ó engatou velho eu vou tentar acelerar ó não vai pressione é a tecla para terminar engate ele engata o eixo lá que eu deveria deixar mais baixo para vocês verem e agora eu aperto um quadradinho aqui ó a manivela rodando ali ó bem bacana isso né então já que eu não tenho que ir né um site para divulgar não tenho aí um youtube é mais tempo aí que tenha grandes fãs né então a única coisa que resta é pedir vocês aí que compartilhe o vídeo né vocês aí que no mínimo inscreva-se no canal e dê um likezinho nos meus vídeos que vai estar ajudando bastante galera então é eu tô gravando esse vídeo só para não passar em branco né mostrar pra vocês aqui essa manivela que é por eu não tá jogando tem tempo eu não sabia que ia ter eu não sabia que já tinha atualizado e aqui eu vou comemorar né e mostrar aqui o mapa é a 4.0 que tá ó imenso cara olha pra vocês verem ó eu fiz quase viagem nenhuma nesse mapa né vamos aqui comparar aqui o mapa da europa olha aqui ó o mapa da europa né aparentemente parece que ele tem bem mais cidades do que o mapa aparentemente ele tem mais cidades do que a europa né a diferença que as estradas da europa parecem ser bem maiores consequentemente aqui o que ocorre as estradas da europa bem maiores mas elas são bem melhores de dirigir então você consegue em 300 km ali é o mesmo que eu fizer um 100 150 aqui né eu vou demorar o mesmo tempo por causa logicamente nas estradas do brasil não sei o tapete né igual na europa então é isso aí galera eu vou ficando por aqui o forte abraço pra vocês eu espero estar melhor amanhã para fazer o outro vídeo se eu não tiver vai ser gravado mesmo jeito né azar e vou deixar aí na descrição o link abaixo é do da onde vocês vão baixar o mapa é a área dá uma força lá para os caras também dá o inscreva no canal deles lá é daqui like bacana esse daí tem um tutorial lá ensinando como é coloca pra quem não sabe aí beleza então fui e aí